Bom pessoal, vamos começar a palestra com o Thiago Marinello, que é engenheiro, ele vai se apresentar um pouquinho melhor. Ele veio aqui falar pra gente sobre OpenPGP, que é um jeito fácil da gente usar a criptografia pra proteger os nossos e-mails, mesmo às vezes usando o Gmail, outros e-mails abertos aí, a gente consegue usar a criptografia, ou mesmo pra criptografar talvez arquivos, enfim. A gente tá com uns probleminhas técnicos aqui, que ligou, ficou duas telas, aí a pera põe pra aparecer a apresentação, aparece lá, em vez de aparecer aqui, fica um negócio meio complicado, mas agora resolveu, vai unificar, vai, vamos lá, foi, 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 agora vai. Valeu, obrigado pessoal. Bom, boa tarde a todo mundo, meu nome é Thiago Marinello, e hoje eu vou falar um pouquinho aí com vocês sobre o OpenPGP, né? Explicar o que é o OpenPGP, o que é o GPG e o PGP. O OpenPGP é um, na verdade ele é um protocolo pra fazer criptografia de mensagens, né? Mas antes disso, o que é criptografia? Você embaralhar suas mensagens pra que apenas quem você deseja que consiga ler, possa ler suas mensagens, sua correspondência de e-mail, por exemplo, ou qualquer outro tipo de mensagem. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que que eu vou fazer isso? Porque interessa a você, né? O que você escreve, as mensagens que você envia, desrespeito apenas a você. Não deveria dizer respeito a mais ninguém. Você tem que ter o controle sobre o que você escreve, o que você coloca na rede, como um e-mail, e quem vai conseguir ler isso. Você pode estar engajado numa campanha política em que você quer manter a confidencialidade da mensagem que você está trocando. Você pode estar se correspondendo com alguém que vive num país que sofre algum tipo de pressão ou de ditadura. E onde as mensagens podem ser lidas, o que pode causar uma implicação séria. Então, não há nada de errado em garantir a privacidade. Se existe tecnologia pra isso, a gente deve usar. E tem gente que acha que é exagerado, que fala, não, eu mando e-mail lá pra minha mãe, pro meu pai, eu vou ficar criptografando mensagens, ou eu vou mandar um trabalho de escola e vou criptografar mensagens. Não me importo com isso. Mas as pessoas não percebem que na rede, na internet, quando você manda uma mensagem de e-mail, essa mensagem está completamente aberta. Qualquer um poderia, em tese, ler o conteúdo da sua mensagem. É diferente de uma correspondência do mundo real, uma correspondência física, em que a gente tem um envelope. Na internet, a gente não tem envelope. E é isso que a criptografia vai trazer pra gente. E tem uma motivação especial em usar sistemas de criptografia, mesmo que você não se importe com isso, que é ser solidário com pessoas que precisam disso. Porque tem gente que realmente precisa esconder o conteúdo das suas mensagens por questões realmente sérias. E quando as pessoas começam a usar sistemas de criptografia, de certa forma, elas acabam ficando em evidência aos olhos de quem quer monitorá-las. Por exemplo, um governo, eventualmente, que monitora um determinado cidadão que tem algum tipo de ideia contrária ao governo, poderia ficar de olho e falar, mas por que esse cara está criptografando os e-mails dele? Isso, como ainda pouca gente, dado a toda a massa de pessoas que acessam a internet, usa esse tipo de recurso de criptografia, Os que usam acabam ficando em evidência, o que os prejudica. Bom, há 20 anos atrás, estamos em 2014, o governo americano criou esse Communications Assistance for Law Enforcement Act. Era uma lei que exigia que as companhias de telecomunicações criassem mecanismos fáceis para que os agentes federais conseguissem interceptar mensagens dos cidadãos norte-americanos. Isso há 20 anos atrás. Então, toda essa história que a gente hoje vê quando a gente abre o jornal da NSA, lendo as suas mensagens e investigando a vida de todo mundo, isso não é de hoje. Essa surpresa toda, eu me espanto com o espanto das pessoas em descobrir só agora. Porque isso não é de hoje, isso já vem acontecendo há mais de 20 anos. Esse é um dado que no início da década de 90, o governo e a NSA já esperavam ter 1% da rede grampeada, interceptada. Hoje, provavelmente, isso daí está em quase 100%. E o governo americano, na época, hoje isso não acontece, mas na época, nos anos 90, eles restringiam o uso de sistemas de criptografia. As pessoas, nem os próprios cidadãos, podiam usar sistemas de criptografia forte. E eram também impedidos de exportar tecnologias de criptografia. Nada podia sair dos Estados Unidos. Bom, o título da palestra é OpenPGP. O OpenPGP, ele é um protocolo que foi padronizado e que se tornou um protocolo aberto de criptografia de e-mails. Ele foi baseado num software chamado PGP, que foi publicado e disponibilizado na internet por volta de 91 ou 92, mas que não tinha um padrão. Ele foi desenvolvido por um... por um... por Zimmerman, na verdade, que é esse cara aqui. E... na década de 90, ele colocou o PGP na internet. Por quê? Porque ele queria devolver as pessoas o direito delas de manter seus e-mails sigilosos, de manter a sua privacidade. A ideia do PGP, que era um software que tinha o código aberto, mas que não era software livre Portanto, ele não podia ser completamente utilizado comercialmente Mas que foi um grande passo Ele tratava o PGP, o Felipe Zimmerman, como uma ferramenta de direitos humanos Uma ferramenta que garantiria um dos direitos humanos, que é o direito à privacidade E hoje o PGP é o software de criptografia de e-mail mais utilizado em todo o mundo Bom, depois que o PGP se popularizou O Zimmerman resolveu tentar construir um padrão aberto Para que outras implementações, não só a dele, pudessem interoperar com o PGP Foi daí que surgiu um grupo de trabalho dentro da IETF Que foi essa tarefa de engenharia da internet, em 97 Para padronizar o OpenPGP e tornar isso livre para quem quisesse implementar esse protocolo Atualmente existem diversas implementações de OpenPGP Sendo que a implementação mais popular é a GNU-PG Que faz parte do projeto GNU e que é software livre Aliás, a história do GNU-PG é curiosa Quando o pessoal do software livre, do projeto GNU, o Richard Stallman Decidiu que eles deveriam ter um software de criptografia As patentes, para começar que o software do PGP, ele era norte-americano Ele não podia sair do país E nem desenvolvedores norte-americanos poderiam trabalhar no desenvolvimento de um outro software Que tivesse criptografia forte Então tem um fato curioso que o pessoal do MIT imprimiu o código do PGP E mandou por correio o código impresso para um pessoal na Europa Porque segundo as leis norte-americanas, imprimir o código e exportar código impresso Na época não tinha problema O que tinha problema era mandar código em mídia digital Então eles fizeram, mandaram todo o código impresso, escanearam na Europa E um grupo de hackers na Europa começou a trabalhar na implementação do GNU-PG Mas havia problemas também de patentes As patentes de alguns dos algoritmos que são utilizados hoje no GNU-PG Caíram há poucos anos atrás Hoje não há restrição nenhuma O governo americano acabou com essa questão de exportação de softwares de criptografia E as patentes da RSA que é usada no GNU-PG também já expiraram Bom, o Philip Zimmerman ganhou vários prêmios Prêmios humanitários e prêmios técnicos pelo trabalho que ele fez Incluindo a colocação dele em 2012 no Hall da Fama da Internet para a Internet Society No site dele tem um artigo interessantíssimo que ele escreveu Explicando por que ele escreveu, por que ele resolveu fazer o PGP Esse artigo é de 91 a 92 e ele trata de questões super atuais Ele sofreu investigação por 3 anos quando ele começou a fazer o projeto Porque ele trabalhava com algo que o governo americano não queria que ele trabalhasse Bom, a questão do envelope Isso é uma coisa que falta no nosso sistema de e-mail atualmente E que é resolvido com o PGP Criptografar mensagens é algo que já existe há muito tempo Há relatos de que no Egito Antigo o faraó Cunhantep segundo já usava isso César, também existe a criptografia de César que é famosa Que é simplesmente você, tendo um alfabeto Você desloca algumas casas do alfabeto e escreve sua mensagem Para que ninguém consiga interceptar Então é muito antigo isso E hoje ela está disponível para todo mundo Criptografia avançada Como eu tinha falado, os e-mails que a gente troca na internet Eles são exatamente como são os cartões postais que a gente tem na vida real No cartão postal você escreve uma mensagem Não coloca envelope nenhum e despacha pelo correio Qualquer um no meio do caminho que pegar seu cartão postal Pode ler sua mensagem Os e-mails eles são exatamente assim Os e-mails eles trafegam na rede como texto puro Sem nenhum tipo de proteção Então o seu provedor, por exemplo Ele é o primeiro que poderia ler facilmente suas mensagens Mas qualquer outro no meio do caminho Uma NSA da vida Pode e consegue ler essas mensagens Os envelopes também garantem a inviolabilidade da mensagem Quando você faz um envelope físico e você cola e passa uma cola Se alguém abre aquele envelope você pelo menos tem alguma evidência De que alguém tentou abrir sua mensagem No e-mail não O e-mail não tem isso Se alguém ler sua mensagem Você jamais vai saber se não estiver usando o sistema de criptografia Há um tempo atrás Era impensável conseguir monitorar toda a comunicação física das pessoas Ninguém imaginava pegar um envelope, abrir, armazenar esse dado E fazer alguma coisa com isso Mas hoje em dia isso é completamente viável com a comunicação eletrônica Bom Daí vem as chaves Essa é uma analogia que a gente tem com as coisas do mundo físico Pra que você usa uma chave? Quando você quer proteger algum tipo de bem Pode ser uma mensagem, mas pode ser qualquer tipo de bem Você pode trancá-lo em algum lugar Com uma chave E aí você tem que proteger essa chave do mesmo modo Ou da mesma intensidade que você protegeria o seu bem Porque se alguém encontrar essa chave Ele pode ir lá e roubar o teu bem Imagina que você tem um cofre trancado com essa chave E a chave tem que ser secreta Porque não basta o cara roubar Aliás, o cara não necessariamente tem que roubar a chave Uma chave física Ele pode simplesmente pegar a chave e fazer uma cópia Ir lá no chaveiro fazer uma cópia Sem que você perceba E ir lá e acessar o seu bem valioso Então a chave tem que ser secreta O problema da chave ser secreta Numa comunicação É que se você não tem um canal seguro Para transmitir sua mensagem E portanto você Criptografa ou protege essa mensagem com uma chave Mas essa chave tem que ser compartilhada Entre as duas pessoas que estão trocando a mensagem Por onde você vai transmitir essa chave Se o canal é inseguro? Então É um grande dilema Você teria que, por exemplo, combinar com alguma pessoa Falar, olha, eu vou encontrar com você aqui No cantinho Vou te dar a chave Ninguém está vendo Então num outro ambiente Onde é um ambiente inseguro Eu posso te passar uma mensagem Que você só consegue abrir com a chave que eu te dei Só que quando você entrega a chave Você teria que estar teoricamente num ambiente seguro E isso não é verdade na internet A gente não consegue encontrar as pessoas fisicamente Para trocar essas chaves Isso que a gente chama de criptografia simétrica Que a mesma chave Ela é utilizada pelos dois pares Que estão se comunicando Outra tecnologia Que é a tecnologia usada no PGP E no GNU-PG É a tecnologia de chaves assimétricas Criptografia ou criptografia assimétrica Ao contrário do modelo anterior Onde uma única chave era usada para Criptografar a mensagem Ou proteger a mensagem E a mesma chave era usada para Abrir essa mensagem Na criptografia assimétrica Há um par de chaves Esse par de chaves Ele é gerado numa única operação matemática De tal modo que essas chaves Elas são Elas têm uma dependência Mas que Dadas as propriedades do algoritmo que é aplicado Impede Que uma chave seja deduzida Ou obtida a partir da outra Vai ter um desenho que vai explicar facilmente isso Mas imagina que Nesse modelo de chave assimétrica Eu tenho duas chaves Uma pública E uma privada Onde a chave pública Ela não tem que ser escondida Ela tem que ser ao contrário Ela tem que ser publicada Você pode deixar ela ali à amostra Para todo mundo ver Qual é a tua chave pública Isso não vai afetar a tua segurança Bom A chave privada Ela tem que ser mantida em segredo O próprio nome já diz Essa ninguém Ninguém pode ter acesso E a chave pública Tem que ser acessível Para quem quiser Poder utilizá-la A chave privada Ela serve para Descriptografar a mensagem Para poder abrir a mensagem Que foi criptografada Portanto só quem Recebe a mensagem E quem tem a chave privada Consegue ler O conteúdo da mensagem Enquanto que a chave pública Ela é usada para Criptografar a mensagem Ok? Para embaralhar a mensagem Então Num mundo Onde a gente ainda não conhecia A chave pública e privada Se eu quisesse Deixar uma correspondência Secreta E entregar ela Para alguma pessoa Eu teria que pegar Minha correspondência Proteger ela De algum jeito Colocar ela num cofre Por exemplo Avisar a pessoa Para a qual eu quero Me corresponder E entregar a chave Para ela Esse é o modelo De uma única chave A chave simétrica Num canal seguro Ali onde ninguém Veria Qual é essa chave Então a outra pessoa Teria que pegar Usar essa chave E acessar a mensagem Então nota que O ponto fraco Nesse modelo É que a chave Ali ela tem que ser É a mesma chave E ela tem que ser Transmitida por um canal seguro Agora num modelo De chave pública E privada Num modelo de chaves Assimétricas Seria algo assim Eu tenho um cofre E esse cofre Ele aceita dois tipos De chave Uma chave pública E uma chave privada Só que a chave pública Ela fica pendurada ali Para que todo mundo Possa ver e usar Esse é o meu cofrinho Aqui que eu vou usar Para receber mensagens Criptografadas Se alguém quiser mandar Uma mensagem para mim De modo que Apenas eu consiga ler Esse alguém vai até Esse cofre Vai colocar a mensagem lá E vai trancar o cofre Com a minha chave pública Que ele tem acesso Porque ele é pública Agora uma vez Que essa pessoa Seja ela quem for Trancou o meu cofre Com a minha chave pública Somente a minha chave privada Consegue abrir o cofre Então mesmo que ele vá lá Coloque a mensagem Tranque com a chave pública Ele não consegue abrir de volta Então nem mesmo Quem criptografa Criptografa uma mensagem Com a minha chave pública De outra pessoa Consegue descriptografá-la Esse é o ponto fundamental Da criptografia simétrica Então eu Depois que alguém foi lá E trancou A mensagem no cofre Vou até o cofre E nota que Usando a minha chave privada Que não sai do meu bolso ali Que é escondida Que ninguém Ninguém tem acesso Apenas eu Consigo abrir o cofre E recuperar a mensagem Basicamente Esse é o processo De criptografia simétrica E matematicamente É garantido De que Ninguém com a chave pública Conseguiria abrir esse cofre Não dá Daria para alguém Tentar arrombar esse cofre? Daria Qual seria o esforço disso? Seria muito grande Mas É Em tese possível Que alguém consiga arrombar o cofre O que a gente sabe É que hoje em dia Com Chaves bastante grandes Ou chaves mais complexas A dificuldade De alguém conseguir Arrombar esse cofre E roubar uma mensagem Criptografada Torna esse processo Improvável Existem interessados Em fazer isso Então existe Ramos da pesquisa Hoje em dia Principalmente A gente ouve muito Falar de computação quântica Que Espera-se que Destrua toda A infraestrutura de criptografia Que existe hoje Porque talvez Um dia Talvez Ninguém sabe Alguém consiga Fazer algum tipo De algoritmo De software Ou de equipamento Que consiga Arrombar esse cofre Violando Esse mecanismo De criptografia Mas hoje em dia Não há Conhecido Ninguém Se alguém descobriu Não contou para ninguém Mas muita gente está tentando E quem tentou Não contou Bom Então é um mecanismo Tido como seguro Essa chave De criptografia Na verdade Ela é um Arquivo de texto Ela é Algo assim Que depois Eu vou mostrar para vocês Como é que você gera Essas chaves Que representa Aquela chavinha Lá na No cofre Bom Nota que Nessa figurinha O cara está com Uma corrente Segurando a chave A chave privada dele Agora Quando a gente está Com a nossa chave No computador Quando ela é Simplesmente um artefato De software Essa corrente Ela É o que a gente chama De frase senha A gente tem as nossas duas chaves A pública e a privada Que nós geramos E usamos a chave privada Para poder descriptografar Mensagens que foram Criptografadas para nós Só que quando a gente decide Acionar essa chave privada Além da gente ter Que ter ela guardada Num lugar bem seguro A gente ainda usa Uma frase senha Para garantir que Mesmo que alguém Pegue essa chave privada Ele não consiga usá-la Então quando a gente Cria um par de chaves É uma boa ideia É opcional isso Mas é fortemente recomendado Que a gente crie Essa chave Essa frase senha Bom O OpenPGP Que é esse protocolo aberto Que é bastante popular Tem um irmão aí Que na verdade É um outro protocolo Que faz muito Coisas muito parecidas com ele Que é bastante famoso Por isso que eu coloquei ele aqui Que é o Secure Mime Ele é padronizado Por um outro órgão De padronização E ele é muito usado Em sistemas corporativos De correio eletrônico Muitas empresas usam sistemas Que implementam Esse tipo de protocolo Mas ele é bem semelhante Ao PGP Ele trabalha com o mesmo Mecanismo de chave pública E privada A grande diferença Entre o OpenPGP E o Secure Mime É a cadeia De confiança Como é que funciona isso No PGP Eu posso criar um par de chaves A qualquer tempo Usando meu computador Eu vou lá Dou um comando Crio o par de chaves E digo que aquele par de chaves é meu Tem a chave privada E tem a pública E eu posso começar A transmitir minha chave pública Para quem eu quiser Para que eles possam mandar mensagens Para mim Agora quem garante Que eventualmente Alguém que pegou A minha chave pública Tem certeza De que aquela chave pública É a minha de fato Então Deveria ter algum mecanismo Para que isso fosse verificado E existe No OpenPGP É um mecanismo Completamente descentralizado E distribuído Outras pessoas Podem assinar A minha chave pública Dizendo que elas Acreditam fielmente Que aquela chave É a minha Então quanto mais pessoas Confiáveis Assinarem aquela chave A minha chave pública Dizendo que ela é de fato minha Mais confiável Vai ser Para quem Quando obter a minha chave Acreditar que ela é de fato minha Então imagina o seguinte O seguinte caso Imagina que eu Confio em uma determinada pessoa Eu confio lá no João E o João Confia na Maria Portanto Eu conseguiria confiar Na Maria Pelo fato De existir Essa rede De confiança Então eu quero mandar Uma mensagem para a Maria Preciso da chave pública dela Alguém me manda A chave pública da Maria Como que eu sei Que aquela chave É de fato a dela Se o João Assinou aquela chave Da Maria Dizendo não Eu conheço ela E essa chave dela E eu confio nele Eu consigo Começar a acreditar Que de fato Aquela chave é da Maria Esse é o modelo do PGP Nota que ele é interessante Porque ele não depende De nenhuma entidade Eu consigo ter um grupo De pessoas E consigo Criar uma Rede de confiança Eu consigo fazer isso Sem depender de ninguém Nenhum governo Nenhuma entidade Enquanto que no Secure Mime Existe uma Cadeia Hierárquica De confiança Como existe Em outros sistemas Como Como nos Certificados Que a gente usa No protocolo HTTPS Com protocolo SSL Então no modelo Do Mime Tem uma Entidade certificadora Raiz Uma entidade Raiz Que delega E que Em que a gente Tem que acreditar Na verdade Antes de mais nada Ela delega Autoridade Para entidades Certificadoras Que por sua vez Geram certificados Para outras pessoas Ou entidades Então É um modelo Um pouco mais Entre aspas Burocrático Mas dependendo do caso Se você realmente Confia na entidade Certificadora E na entidade Raiz Ele pode ser Ele também é seguro Ele Também é seguro Bom Isso aqui é um Um exemplo A chave A minha chave Pública ali Sendo assinada Por uma variedade De pessoas Ou seja Se eu olho Para aquela chave Pública E falo Poxa Um monte de gente Acredita Assinou embaixo Dizendo que aquela chave É de fato Daquela pessoa Então eu consigo Acreditar E confiar nisso Então é importante Também que quando você Assine a chave Pública de alguém Você só faça isso Se você tiver certeza De que aquela chave Pública É de fato Daquela pessoa Porque você está Dando um voto De confiança Bom Eu listei aqui Três Quatro implementações De OpenPGP A mais famosa É o GNU PG Que roda em Linux E sistemas Unix Existe o GPG4Win Que roda em Windows Bem fácil de usar Existe o GPGTools Para Mac E agora Existe esse Não agora Mas Esse é um dos De extensões Para navegadores Que implementam O OpenPGP Por que? Porque hoje em dia Cada vez mais as pessoas Gostam de usar WebMails Como Gmail Yahoo E tantos outros E para que a gente Consiga implementar Esse mecanismo De criptografia A gente precisa Executar Esse código De criptografia Que vai criptografar Ou descriptografar A mensagem Na nossa máquina local Não adianta nada Você ter um WebMail Que diz que ser seguro Ou que diz Criptografar sua mensagem Se é ele que faz isso E você não consegue checar Então para você Ter realmente certeza Do que está acontecendo Você precisa Executar isso localmente Esse email Volop Ele implementa O algoritmo E o protocolo Do OpenPGP Como uma extensão Do navegador Do Firefox E do Chrome Bom Tem um esquema interessante Que é A Dell É um serviço Para fazer testes Para a gente começar A brincar Com o OpenPGP Esse endereço De email Que Se corresponde Com você De maneira automática Usando criptografia Simplesmente Para você Começar a utilizar O protocolo E fazer algumas experiências Então se você Mandar um email Para adl Arroba Gnupp.de Com a tua chave Por exemplo Tua chave pública Ela vai Usar tua chave pública Escrever uma mensagem Automática Criptografar E te mandar de volta E aí você consegue Ficar trocando mensagens Com ela Para validar E para testar O seu entendimento Desse mecanismo De criptografia Então é uma dica Interessante Para brincar com isso Outra coisa interessante É que Com o OpenPGP Basicamente a gente tem Duas operações Que é a operação De criptografia Que é embaralhar Aquele email Para que ninguém consiga ler Apenas quem tem A chave privada E a gente também Tem uma outra operação Que é a operação De assinatura A operação De assinatura Agora não da chave Mas assinatura Da mensagem Serve para que Você garanta Que aquela mensagem Não foi comprometida Durante a transmissão Ou que ela não foi Violada por um terceiro As vezes você Quer mandar uma mensagem Para alguém E você não quer Se preocupar Em embaralhar aquela mensagem Ou tornar ela Ilegível Para outras pessoas Você só quer garantir Que foi exatamente Aquilo que você escreveu Que chegou do outro lado É quando você vai No cartório Escreve uma carta E o cartório Vai lá e põe um carimbo Dizendo Não, olha Eu comprovo Que o que está aqui É o que está aqui mesmo E ninguém alterou É uma assinatura Aqui é uma assinatura digital Então eu posso escrever um email E posso simplesmente Assiná-lo Ele vai continuar sendo visto Por quem quer que seja Que interceptar a mensagem Mas se alguém interceptar a mensagem E alterar uma palavra Por exemplo Quando esse email Chegar no destino E essa pessoa For querer Validar aquela assinatura Aquela assinatura Vai falhar E essa pessoa Que recebeu a mensagem Vai saber Que aquela mensagem Foi violada Então essas duas Operações básicas De criptografia de assinatura Que servem para os emails Usando o OpenBGP Também servem para arquivos Arquivos no seu computador Então você consegue Pegar um arquivo lá Que você fez Um trabalho da faculdade Pegar um Um projeto Se você não quiser Que ninguém Possa Acessá-lo Você pode criptografá-lo Ele vai ficar criptografado Lá no disco do teu computador E ninguém A não ser quem tem a chave privada Vai conseguir Ler Ou você pode simplesmente assinar Você assina aquele Imagina que você vai deixar Lá um arquivo Lá uma planilha sua Lá Dentro de um servidor De um servidor da sua empresa Que todo mundo tem acesso Você pode assinar Aquele arquivo E ainda assim Todo mundo vai conseguir ler Mas se alguém for lá Alterar aquele arquivo Vai ser possível constatar Que aquele não é o arquivo original E que ele foi manipulado De alguma maneira Então essas duas operações Elas servem tanto para emails E aí tem programas Que suportam isso facilmente Quanto para arquivos Dentro do seu computador Bom Quando a gente gera O nosso par de chaves A gente tem que Transmitir essa chave privada Para as pessoas Que vão querer se comunicar Com a gente Esse na verdade É um É um problema Que a gente enfrenta Porque Se você sair daqui E falar assim Não, eu vou começar a usar O OpenPGP Porque eu quero manter A minha privacidade E vou criptografar Minhas mensagens Se só você Tomar essa decisão Você não consegue usar Porque O seu interlocutor Também vai ter que tomar Essa decisão Então ela depende Que todo mundo use O sistema Ou pelo menos As pessoas com quem Você se comunica Então não adianta Você chegar lá Criptografar uma mensagem E mandar ela para sua mãe Por email Essa mãe vai chegar Vai abrir o email Vai ver um monte De caracteres estranhos E não vai conseguir Abrir aquilo Então o OpenPGP Ele Ele tem que ser usado Por mais pessoas Para que Fique fácil Essa comunicação E ainda que você Mande uma mensagem Para alguém Que você Você queira mandar Uma mensagem para alguém Mas você não sabe Se alguém usa Ou não usa o OpenPGP Você não sabe Se essa pessoa tem Ou não tem uma chave privada Uma chave pública Você consegue usar Os serviços De busca de chaves Chaves públicas Direto na web Então são servidores de chave Esses servidores de chave Nada mais são Do que máquinas Que ficam disponibilizando Chaves públicas Das pessoas Para que você possa Encontrar a chave Daquela pessoa Que você quer Se comunicar Criptografar sua mensagem E enviar para ele Esses servidores Eles tem alguns problemas Eventualmente Você pode mandar Uma chave sua Pública E colocar nesse servidor Mas Eventualmente Você pode perder A chave privada E você não tem como Ir lá E apagar Do servidor Aquela chave pública Existem alguns Servidores Implementam Alguns mecanismos Mas em geral Não Em geral Sua chave vai ficar Lá eternamente A menos que você Vá lá e publique Uma outra chave E é daí Que é importante Ter aquele esquema De assinaturas Sobre as chaves Para que as pessoas Possam ter certeza De que aquela chave é sua Esses são alguns servidores De chaves Que são públicos E que ficam Disponibilizando chaves Tem um detalhe Que eu não comentei Sobre a assinatura Dos arquivos Pacotes de software Costumam usar Esse tipo de Mecanismo Para certificar De que aquele software Foi realmente Distribuído Pelo seu fabricante Então O Ubuntu Lá por exemplo Os pacotes do Ubuntu São assinados Então quando você Baixa um pacote De software Instala no seu Linux Antes de instalar Você consegue checar Para ver se aquele pacote Foi realmente assinado Pela equipe do Ubuntu Ou se ele foi Comprometido Corrompido Ou alterado Durante a transmissão Ou Ou no repositório Onde ele se encontrava Bom Eu vou mostrar Para vocês aqui agora Basicamente Como é que a gente faria E como é que funciona Esse esquema das chaves Eu tenho uma instalação Aqui com o Windows E Eu instalei aqui no Windows O GPG for Win Que é esse software aqui GPG for Win Quando você instala GPG for Win Na tua máquina Ele instala Alguns programas Um dos programas Que ele instala É o Cleopatra O Cleopatra Ele é um Gerenciador de chaves Ele mantém As chaves Que você Gerou Suas E também As chaves Públicas De pessoas Com quem você Costuma trocar mensagens Então vamos Então vamos supor Então vamos supor que eu Resolvi usar agora O OpenPGP Instalei na minha máquina O GPG for Win Então o que eu faria A primeira coisa que eu faria É gerar um par de chaves Para mim Eu viria aqui em arquivo Novo certificado O GPG for Win Ele suporta Tanto o OpenPGP Quanto o X509 Que é o O Secure Mime Você pode escolher qual você quer usar Como esse daqui depende De uma entidade Para realmente gerar seu certificado É muito mais É simples Usar o OpenPGP Para começar imediatamente A fazer uso dessa tecnologia Quando você Vai criar uma chave O que ele te pede É um nome Então eu vou colocar aqui Joãozinho Ele pede um endereço de e-mail Vou colocar Gmail aqui Pode ser qualquer coisa Esse comentário é opcional Quando você vai gerar uma chave Sua Você pode escolher O tamanho dela Isso daqui vai determinar O quão difícil seria Quebrar essa chave E comprometer a sua comunicação O mínimo Hoje em dia É de 2048 bits Mas a gente pode criar Uma chave de 4096 E a gente pode Opcionalmente Definir um tempo De vida Para essa chave Eu posso dizer Que essa chave Que eu estou criando agora Vai ser válida Durante apenas 6 meses Ou apenas 1 ano A partir do momento Que ela expira Ninguém mais consegue Criptografar nada Usando essa chave Para que Possa te enviar Uma mensagem criptografada Ela para de ser funcional Eu vou criar Uma chave Sem validade Está aqui os detalhes Essa chave vai ser usada Tanto para assinar Quanto para criptografar E ela vai usar O algoritmo RSA Esse algoritmo Como eu tinha comentado No início Ele não é mais A patente dele Caiu algum tempo atrás Nas primeiras versões Do Gnome Pg Havia Algoritmos alternativos Para Para fazer Esse mecanismo De criptografia Mas hoje A gente já consegue usar Sem ter que Se preocupar com isso Então quando eu crio A chave Ele vem e me pergunta Qual que é a frase senha A frase senha É aquela senha Usada quando você Aciona a chave privada Você pode deixar em branco Mas não é nem um pouco recomendado O ideal da frase senha É que ela seja realmente Uma frase grande Que Tem algum sentido para você Mas que não tenha sentido nenhum Para outras pessoas Para dificultar Que alguém descubra isso um dia Bom Eu vou fazer errado Eu vou colocar só uma Uma frase pequena Ele está dizendo aqui Que isso não é uma boa ideia Agora ele está criando a chave Nesse momento O computador Ele tem que gerar Passou rápido até Mas enquanto estava aquela tela Rodando Ele estava tentando gerar Ele estava gerando a chave E para gerar a chave Ele tem que gerar Números aleatórios Para garantir Uma boa Uma chave segura Por isso ele pede Para que a gente faça Alguma coisa na máquina Para tentar aumentar a entropia Bom Acabou a criação da minha chave Certificado Ele chama de certificado Quando você cria esse par de chaves E ele resultou Ele deu aqui de saída Um Um fingerprint Isso daqui É uma impressão digital Da chave Isso daqui serve Basicamente Para que facilmente Sem olhar aquele arquivo gigante A gente consiga Distinguir as chaves Tá Como esse número Ele é muito grande É comum A gente somente Olhar os últimos Números aqui Para distinguir chaves De pessoas Ou de entidades Ele te dá algumas opções Por exemplo Fazer um backup Do seu par de chaves Então eu posso vir aqui Vou gravar o meu par de chaves No desktop Só para a gente poder ver Ele salvou Vou encerrar aqui Bom Eu vou abrir ela Só para a gente ver Como é que ela ficou Na verdade Ele gravou as duas chaves Ele gravou em um formato binário Que é elegível Mas eu consigo exportar ela Num formato elegível De texto Bom A questão é que agora Eu tenho aqui no meu chaveiro Três chaves Duas que eu já tinha E eu criei essa agora aqui Do Joãozinho Aqui no final Esse key ID É o final daquele Daquele número Da impressão digital Do fingerprint Esse número Ele é útil Quando você Por exemplo Vai mandar um e-mail Você quer mandar um e-mail normal Mas você quer deixar A pessoa ciente De que você Você tem um par de chaves Que você pode aceitar Receber mensagens criptografadas Então basta você colocar Na assinatura do seu e-mail Ou mesmo no seu cartão de visita Esse key ID E publicar essa chave Num servidor público de chaves Então com esse key ID A pessoa pode acessar Um servidor público Consultar pelo key ID E fazer o download Da sua chave pública E manter no seu chaveiro Bom Quando você instala O OpenPGP O WinPGP Ele instala uma extensão Também no seu computador Que permite a criptografia De arquivos Então Eu vou criar um arquivo De texto aqui Minha mensagem secreta Vou salvar Depois de instalado No teu sistema Ele cria esse menu de contexto Que permite que você manipule O arquivo Os arquivos no Windows Explorer E criptografa Descriptografa E assine os arquivos Então eu posto o fim aqui Nesse arquivo Que é um arquivo de texto E vou dizer que eu quero Criptografá-lo Encrypt Eu posso assinar E criptografar Posso só assinar Ou posso só criptografar Eu vou dizer que eu vou Só criptografar E vou dizer que eu quero Que a saída desse arquivo Criptografado Seja um arquivo texto Agora ele me mostra No meu chaveiro Com a lista de todas as pessoas Em que eu tenho Alguma chave pública Então vamos supor Que agora eu quero Criptografar esse arquivo Para mandar Para o Bob Então eu falo Que eu quero usar A chave pública do Bob E mando Criptografar Foi bem sucedida Aqui a Criptografia E agora ele gerou Um outro arquivo Que é o arquivo Criptografado Se eu abrir ele Essa é a mensagem Que era esse arquivo aqui Segredo Que foi criptografado Quem consegue transformar Essa mensagem criptografada De volta Naquela ali Que é a minha mensagem secreta Somente Quem tem a chave Privada Par da chave pública Que eu usei Para criptografá-la No caso O Bob Por acaso Eu tenho a chave privada Do Bob Porque eu criei Esse par de chaves Aqui na minha máquina Então agora Eu vou até apagar O arquivo original E vou usar O arquivo Criptografado E vou mandar Descriptografá-lo Agora ele está pedindo O que? Ele está pedindo A frase senha Por que ele está pedindo A frase senha Porque para descriptografar Uma mensagem Eu uso a chave privada E para acionar A chave privada Eu preciso da frase senha Então ele está pedindo Aqui na verdade A frase senha Do Bob Como eu tenho Sei qual é Ele descriptografou A mensagem E eu voltei A ter o arquivo Do mesmo jeito Que ele Que ele era Originalmente Só para mostrar Eu vou agora Não vou criptografar Esse arquivo Mas eu vou Assiná-lo Então botão direito Assinar Vou falar Que eu quero Assinar Apenas assinar E quero que a saída Seja em texto Puro E eu vou dizer Em nome de quem Eu vou assinar Eu tenho essas três opções Porque eu tenho Esses três pares De chaves Do meu chaveiro Eu tenho A chave privada Essas três chaves privadas Então eu vou assinar Ele em nome do Bob Ele está falando Que já existe Porque eu tinha feito Isso antes Mas eu vou mandar Ele sobre escrever Então ele assinou Agora O que eu tenho aqui Onde que foi Para o arquivo Aqui É uma assinatura Então aqui em cima Está escrito Assinatura Então se eu quiser Mandar aquela mensagem Eu posso mandar Aquela mensagem E posso mandar Esse arquivo De assinatura junto Se eu chegar aqui Agora E quiser verificar Aquele arquivo Então Verificar a assinatura Ele falou Legal Esse arquivo Ele não foi alterado Ele bate com a assinatura Agora vamos supor Que no meio Da transmissão Alguém foi lá E Alterou esse arquivo Se agora Eu tentar checar A assinatura dele Ele falou Opa Esse arquivo Não Não casa Com a assinatura Que eu tenho Aqui comigo Ou seja Esse arquivo Foi comprometido Ou ele foi Alterado Inadvertidamente Por alguém No meio Dessa Dessa comunicação Eu consigo fazer Esse processo Direto Num programa De e-mail O que eu mostrei aqui Foi fazendo isso Nos arquivos Da minha máquina Eu criei uma conta Aqui no gmail E instalei Uma extensão No Chrome Que é O Mail Velop Isso aqui é uma extensão Que você pode Vai lá Instalar Baixar E instalar Na sua máquina Aí ele cria Esse botãozinho Aqui no Chrome Funciona no Firefox Também Você vem em opções Aqui Ele te dá Essa tela de configuração Essa extensão Ela substitui Inclusive O PGP4Win Ela funciona Dentro do seu navegador Então aqui eu consigo Ver o meu chaveiro Consigo ver as chaves Que eu tenho Tanto as chaves privadas Quanto as chaves públicas Consigo gerar Novas chaves Do mesmo jeito Que eu tinha feito lá Mas agora De dentro do navegador Consigo importar chaves Imagina que eu quero Buscar a chave de alguém Esse alguém pode ter Me passado a chave por e-mail Ele pode ter publicado A chave dele No site dele Ou ele pode ter deixado A chave dele Num pendrive E eu copiei A chave pública Então eu posso importar A chave pública Pra cá E adicionar ela no meu chaveiro E o mais legal Eu posso usar isso Direto na minha interface De webmail Então eu vou Abrir aqui Meu webmail E vou resolver Escrever uma nova mensagem Como essa extensão Tá instalada e rodando Aparece esse novo botãozinho Aqui na caixa De escrita de mensagens Do 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 gmail Então quando eu clico aqui Ele abre uma outra caixa De diálogo Ou deveria Pelo menos Deixa eu fechar Abre de novo Porque Agora foi Quando eu clico naquela caixinha Ele abre uma tela E essa tela aqui Ela não tá mais Sobre o controle do gmail Mas ela tá sobre o controle Da extensão Portanto ela tá localmente Sendo executada E aqui eu vou escrever Uma mensagem Nota que esse botão Chama transfer Porque na verdade Eu transferiria O conteúdo Dessa caixa Lá pro gmail Mas antes disso Eu vou criptografar Então eu clico no cadeadinho Aqui Quando eu faço isso Ele me mostra As chaves Públicas Que eu tenho Aqui no meu chaveiro Dos potenciais destinatários Dessa mensagem Então vamos dizer Que eu vou mandar Essa mensagem Agora pro Thiago Então eu vou adicionar Ele como destinatário E vou criptografá-la Para o Thiago Vou dar um ok Agora ele já Criptografou a mensagem E já colocou ela aí Então esse texto Maluco É aquela mensagem Criptografada Usando a chave pública Do Thiago De modo que Apenas o Thiago Com a chave privada Vai conseguir Descriptografar E recuperar a mensagem Original Então eu vou dar Um transfer Ele vai simplesmente Transferir essa mensagem Para a caixa do gmail Aqui A caixa de diálogo Do gmail Aí eu posso colocar Aqui o O endereço Do Thiago E enviar a mensagem Então veja Criptografar a mensagem Foi super simples O contrário Funciona da mesma maneira Quando eu recebo Uma mensagem Criptografada E que A extensão Que eu instalei Detecta Ele já pede Automaticamente Para que você Insira a sua frase Senha Ele já faz O processamento E já exibe a chave A mensagem Do Como texto Como texto original Muita gente No trabalho Ainda usa Ou usa O Outlook O PGP4Win Ele Ele vem com um plugin Que se instala No Outlook E que faz o Outlook Se comportar Dessa mesma maneira Ele cria uns botõezinhos A mais Lá no Outlook Para que você consiga Simplesmente clicar Para criptografar Para assinar Ou para descriptografar As mensagens Existem outras Extensões Também Para navegadores Que fazem isso Mas das que eu testei Eu achei essa Do Do Mail Velope A mais A mais simples Bom Eu vou abrir Para perguntas Basicamente Esse é o funcionamento Desse mecanismo De criptografia Aparente Assim No primeiro momento Ele é Um pouco complexo Ele é um pouco Difícil de compreender Mas depois que você faz Esse processo De fazer a criação Da chave Trocar umas duas Três mensagens Fica Fica bastante fácil Passar a usar Esse tipo de mecanismo E com essas extensões Para o Gmail Essa extensão também Funciona para o Yahoo E para alguns outros Webmails Fica bastante fácil De usar no dia a dia E é um tipo De coreografia Realmente forte Para que você consiga Descriptografar E quebrar essa mensagem Seria necessário Um poder computacional Gigantesco Então é É um mecanismo Efetivo Seguro de fato Então Perguntas Boa tarde Eu gostaria de saber Qual o local mais seguro Para eu guardar As minhas chaves privadas No caso Se eu perder essa chave Não vai ter como Descriptografar nada E eu vou perder Todo um serviço Ou toda uma mensagem E para esse serviço Funcionar A outra pessoa Ou o destinatário Também deve ter O OpenPGP Na máquina Exatamente Para que você consiga Se comunicar Usando essa tecnologia Os dois tem que ter Tem que usar isso Eles não necessariamente Tem que usar o mesmo software Mas eles tem que usar O mesmo protocolo Então eu posso usar Essa extensão aqui no Chrome Que implementa o OpenPGP E o cara lá Pode estar usando o Linux Com K-mail Que usa o Log no PG Mas como eles usam O OpenPGP Essas mensagens São interoperáveis Em relação a onde Guardar a chave privada Você tem que guardar No lugar mais seguro Que você conseguir Você pode Fazer um O ideal é você fazer Uma cópia disso E gravar Tipo sei lá Num pendrive E deixar escondido No armário Ou no cofre Para que se eventualmente Você perder ela Você tenha uma cópia Perder o que eu digo Ela ser destruída Mas na sua máquina Seria interessante Você gravar Num lugar mais seguro possível Sabe Quando você As chaves Tem que ficar com Permissão de leitura Apenas para o usuário Que as detém Você não pode ficar Compartilhando isso na rede Você poderia até Gravar num pendrive E usar esse pendrive Só no momento em que Você acionaria A sua chave privada Isso é típico Você conseguiria Gravar essa chave privada Eventualmente Num cartão Num smart card Por exemplo É uma opção Mas a opção prática Mesmo é você ter isso Na tua máquina No local seguro Ou ter isso Num pendrive No local seguro Se você perde A chave privada E não tem uma cópia De backup Guardada em outro lugar Você não consegue mais Descriptografar nada Que foi criptografado Para aquela chave Não tem como O que acontece Eu não comentei Mas existe um mecanismo Para você revogar Uma chave Então quando você vai criar O teu par de chaves A pública e a privada Você Pode ser no momento Ou pode ser depois Mas ainda com posse Da chave privada Você cria um certificado De revogação E esse cara Você cria E deixa guardado também Bem guardado Se eventualmente Mas isso não é para você Quando você perde a chave privada Se eventualmente Alguém rouba A tua chave privada Você consegue Revogar aquela chave Mas isso serve para que? Para que você publique Esse certificado Esse Esse arquivo de revogação Nos servidores de chaves Para que quando alguém um dia For querer pegar a tua chave Imagina que agora Eu quero mandar uma mensagem Para você Eu vou lá no servidor público E vou procurar Pelo teu nome Pelo teu e-mail Ou mesmo pelo teu Key ID Para pegar a sua chave pública Só que aí eu chego lá E vejo que tem um Um arquivo de revogação Falando que não Você dizendo que aquela chave Não é mais válida Porque ela foi comprometida Então nesse momento Eu já vou desistir Falar não Então não vou usar Essa chave privada Essa chave pública dele Porque alguém Arrubou o parco privado E pode interceptar Essa mensagem Mas se você apaga E não tem como Recuperar a chave privada Tudo que foi criptografado Com aquilo Não tem saída Não tem como Ser recuperado Oi Bom dia Eu gostaria de saber Se assim como Aconteceu já Com o plugin do Tor Para o Firefox Se já teve algum caso Da exploração Ser no programa Ou no plugin Igual tem para navegador Como você falou Assim como Quando você criptografa Você fica mais visível Na rede Aos olhos De quem quer Saber o que você Está trafegando Se isso não Se tem realmente Alguém já Explorou algum tipo De falha No programa em si Não no lado Da chave Essa extensão Que eu mostrei Para vocês Aqui que roda No Chrome Eu desconheço Eu descobri ela Há pouco tempo Eu costumo usar O GNU PG Em linha de comando Então a extensão Eu não sei te dizer O GNU PG Que é a implementação De Open PGP Mais popular Ele é Ele tem o código aberto Portanto Você consegue auditar O código E procurar Vulnerabilidades Ou eventualmente Até corrigir Vulnerabilidades Então o fato Do software ser livre Dá uma autonomia Muito maior Para que esse tipo De caso Não aconteça Houve Já Teve um Eu não me lembro agora O ano Mas teve uma Uma nova funcionalidade Uma mudança Que foi feita no código Para tentar adicionar Uma funcionalidade Mas que Acabou gerando Uma falha De segurança Que comprometeu Algumas chaves E E E foi um caso real Mas isso foi Rapidamente corrigido Tá Isso não Não foi Pegando um gancho Sobre essa questão Da vulnerabilidade Eu até deixei um slide Aqui Se fosse dar tempo Tem só um Em dezembro passado Agora Um dos Dos caras Que Que inventou O O algoritmo Da RSA Publicou um artigo Em dezembro Mostrando uma vulnerabilidade Não Não do Do programa Mas uma Uma vulnerabilidade Sistêmica Ele Ele fez O que Ele chamou De criptoanálise Por ondas Sonoras Isso é só Para mostrar Como Não basta Só usar o programa Mas você tem Que cuidar De todos os sistemas Tem que Saber que Aquela Sua chave privada Realmente está segura E que O teu sistema O teu sistema Operacional Não está comprometido Ou os softwares Que você está rodando No PC Não está comprometido Tudo isso É importante Esse Esse estudo Que ele publicou Ele mostrou Que ele conseguia Roubar A chave privada De um computador Remotamente Escutando O som Que o computador Emitia Ao processar Aquela chave Isso parece algo Assim Como né O cara Provou Que era possível E como foi Esse cara Que foi um dos autores Do próprio algoritmo A gente tem que acreditar Mas ele publicou Todos os 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 detalhes Eu tinha uma foto Um slide aqui Eu queria Só mostrar ele Esse é o artigo Seguindo que procurar Na web Pode encontrar E baixar O artigo inteiro Na íntegra Foi o Amish Amir Ali E O que ele fez Aqui tem um outro slide Ele colocou um PC O PC do lado direito Aqui Que está rodando O OpenPG Estava operando Uma chave privada E aqui Do lado esquerdo Está o micro de ataque Onde tem um Microfone Conectado no PC Nesse outro PC E escutando Os ruídos Que o processador Do PC da direita Fazia Então quando o processador Opera Há variações de tensão Que geram ruídos Que não são Que a gente não consegue escutar Com os nossos ouvidos Mas que o microfone Consegue captar Então ele conseguiu Pegar esse ruído Do processador Remotamente A distância Conseguiu Interpretar essa assinatura Do processador Saber quais eram as instruções Que o processador Estava executando Naquele momento E por conhecer Como o algoritmo Funcionava Do RSA Ele conseguia deduzir E recuperar A chave privada O primeiro experimento Que ele fez Foi esse Depois ele usou Mais Ele fez mais distante Com o microfone Parabólico Mas o último experimento Que ele fez E mostrou que funciona Foi usando o microfone De um celular Então ele rodou Ele fez um aplicativo Para celular Que rodava o algoritmo De ataque dele E ele colocava o celular Do lado do PC Com o microfone ligado O PC processando Uma chave privada Por exemplo Assinando alguma coisa Ou descriptografando algo E ele conseguia roubar a chave privada Ele fez isso com os laptops Da IBM Da Lenovo Os Thinkpads E algumas outras marcas Só que depois que ele fez isso Dias depois O pessoal do Guino PG Que é a implementação Open Source Lançou um patch No código Que evita Esse tipo de ataque Então isso Foi Foi impressionante O modo como ele fez Esse ataque É impressionante saber Que escutando o ruído Que o processador gera Ele conseguiu Saber o que estava sendo Executado lá E roubar a chave privada Mas o pessoal Do Guino PG Implementou uma correção Que impede Pelo menos Um ataque Do modo como foi publicado Em dezembro Bom dia Você falou em outras palavras A questão da função hash Que gera aquele resumo Para garantir Que aquele resumo Da informação Chegou Para determinado Destinatário Que tipo de princípio Da segurança da informação Essa função hash Garante Aquilo Eu não sei Você falou função hash A mensagem criptografada Ela não é um hash Ela não é um hash Ela é o resultado Do algoritmo RSA Tem um hash aí Que é o fingerprint Aquela linha Aquilo é um hash O hash é uma função Irreversível Você pega uma porção De dados Aplica uma função hash E gera lá Uma string Uma cadeia de caracteres Que Não dá Para a partir do hash Você voltar No dado original Então O único hash Nessa história É o fingerprint Que é usado Simplesmente Para Como um resumo De fato De toda a chave Para facilitar A comunicação Então Por exemplo Se eu quiser Pegar um cartão De visita de papel E escrever ali O fingerprint Ou pelo menos O final Do fingerprint Fica Fica viável Botar isso No cartão De visita Para que a pessoa Passe pegar Aquele hash E consultar No servidor E recuperar Uma cópia Da chave Da chave Pública Mas não é um hash O funcionamento De fato Do algoritmo Do RSA É um pouquinho Complicado Mas basicamente O que ele faz É sortear Alguns números primos Multiplicar Um número Pelo outro Depois tirar O módulo Disso E Na verdade Fazer uma operação Que a partir Desses dois números Primos muito grandes Ele gera Essas duas chaves O grande problema De você voltar Essa operação É você Fatorar Essa multiplicação Desses dois Grandes números primos Quem quiser entender Melhor sobre isso Na documentação Do INPGP Tem um manual Que tem uma sessão Básica E tem uma sessão Mais avançada Aí tem um último capítulo Que explica O funcionamento do algoritmo Esse manual Ele é muito bem feito Está no site Do INPGPG For Win Esse manual Foi inclusive Patrocinado Pelo governo alemão Na época Do desenvolvimento Do 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 Eu recomendo a leitura Lá tem um detalhe Da explicação Do funcionamento do algoritmo Alô Duas coisas rápidas Você poderia voltar Para eu ver O artigo Ali O endereço do artigo Voltar O arquivo Para o endereço Do artigo Que você mencionou Agora Ah Perdão Volto sim Eu acho que não tem o endereço Mas tem o título E se você buscar no Google Você encontra Quer ver? Tem o endereço sim Desculpa Tem o endereço E outra coisa Você mencionou Sobre as chaves Que podem inspirar Com data de validade Certo Quais seriam as vantagens De você ter uma chave assim? Por exemplo Você pode Isso te força Por exemplo Para gerar uma chave Nova A cada determinado tempo É a mesma vantagem Nesse caso Seria a mesma vantagem Do banco Por exemplo Obrigar você a mudar Sua senha De tempos em tempos Eventualmente Alguém pode ter roubado Sua chave Privada E você não sabe Então Quando você é obrigado A refazer Esse seu certificado Você diminui Essa chance De De ter uma chave Por exemplo Privada Que foi roubada Eventualmente Ou não Ou outra vantagem É que as vezes Você está criando Uma chave Por uma determinada É Por uma determinada razão Por exemplo Ah Eu vou criar um Eu quero usar Essa chave Para assinar Pacotes De um software Que eu estou publicando Durante só o ano De 2013 Tá Por exemplo Eu não quero Ou por exemplo Eu só quero criar chaves Para comunicação Aqui na Campus Party Quando a Campus Party Acabar Eu não quero mais Que essas chaves Sejam válidas E Enfim Sim A função disso Vai De cada um Mas uma razão Seria essa Te obrigar A estar renovando Qual que é o inconveniente O inconveniente É você ter que ficar Publicando de novo De novo Essa chave Tá Mas quando você Usa lá um servidor de chaves Você consegue No mesmo nome E publicando Renovações Daquela chave Então se você Entrar no servidor de chaves Você pega lá uma pessoa Você vê todas as chaves Que ela já teve E a chave atual Não é tão inconveniente assim Tiago Supondo que você Tenha um grupo Que troca informações Pelo que você Colocou aí Se você vai Criptografar Vamos supor Que tenha lá 30 pessoas Nesse teu grupo Você teria que Criptografar De uma forma Diferente Para cada um Outra forma Seria compartilhar A mesma chave privada E aí você Entraria Numa coisa Como que uma Computação De criptografia simétrica Como é que você Vê isso daí? Compartilhar a chave privada Nunca é uma boa ideia É a mesma coisa De compartilhar uma senha Você pode Confiar que você Não vai passar a chave Para ninguém Mas você vai ter que Confiar em todo o grupo Não dá para confiar Em todo o grupo Então o ideal É realmente você Criar sim Uma chave Para cada Para cada pessoa E criptografar Você vai ter que pagar O custo de criptografar A mensagem Mas se você quiser Realmente garantir Que ninguém vai Violar isso É a única maneira Não tem Não tem uma saída Para garantir de fato Boa tarde Quando a gente fala Em ICP Brasil A gente estaria falando A mesma coisa Ou estaria falando Mais ou menos Uma estrutura diferente O ICP Brasil Ele é um Ele não é um Open PG Um Open PGP Ele tem O ICP Brasil É uma É uma Ele segue mais ou menos O modelo Do S-Mime Onde você tem Uma cadeia Hierárquica Então como é que funciona A questão do Algoritmo Que é empregado Dentro do Mecanismo de chaves Do ICP Brasil Ele é o mecanismo De chaves assimétricas E ele usa o RSA Então nesse ponto Ele funciona exatamente Da mesma maneira O cara gera um par de chaves Aí ele tem a chave privada dele Com a chave privada Ele consegue Descriptografar mensagens Para ele Ou ele consegue Assinar outras chaves Então do ponto de vista Do algoritmo RSA E da criptografia simétrica O ICP É igual O que não é igual É que o Open PGP Veja que o Open PGP Ele é um protocolo E ele aceita o algoritmo RSA Mas ele aceita outros algoritmos Potencialmente E ele não define Essa cadeia hierárquica Então é aquela história Eu gerei minhas chaves Aqui no meu laptop Sem falar para ninguém Sem depender de ninguém De nenhuma entidade Certificadora Ou de entidade raiz Qual que é o preço Que eu pago por isso? Quando eu vou te passar Minha chave pública Você tem que acreditar Que ela é a chave pública Que eu Minha de fato Num mecanismo hierárquico Por exemplo do ICP O que acontece? Quando eu vou criar lá Um par de chaves Para o meu Para o meu servidor web Por exemplo Eu criei uma chave pública E uma chave privada O que acontece é que Se você acessar Meu servidor web O seu navegador vai chiar Porque ele vai falar assim Opa Essa chave aqui não foi Não foi assinada por ninguém 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 certificou Que essa chave É uma chave confiável Então tem uma cadeia Você vai ter que comprar Comprar um certificado De uma entidade Certificadora Que por sua vez Está subordinada A uma entidade raiz E aí o ICP É uma entidade raiz No Brasil Bom dia Boa tarde Quer dizer Na sua opinião Se eu fosse comparar O nível de segurança De um plugin daquele Tipo do Chrome Do Firefox Em relação a um No PG Usando o Thunderbird Qual seria o mais seguro Ou se tem o mais seguro Em relação a isso Veja Assim Não dá pra comparar Simplesmente Qualquer resposta Ia ser um machismo Como Tanto um quanto o outro Tem o código aberto E o código está disponível Esse é um ponto positivo Agora Eu não sei Até que ponto O Chrome Interfere ou não Na extensão Que roda dentro dele Então eu desconfiaria Do Chrome Porque eu não tenho O código do Chrome Eu tenho o Chrome lá E tal Mas o Chrome mesmo Eu não tenho o código Então eu não sei O que ele está interceptando Boa tarde Em relação a A data de expiração Da chave Vamos supor Que eu Eu tenho uma chave E eu mando Para um Para um Destinatário Né E Essa A data de expiração Tem um prazo Certo Se eu mando A pessoa E se ela for ler Depois que expirou O prazo Ela consegue abrir Ou não Você me pegou Agora Não tenho certeza Não tenho certeza Eu acho que não Porque Quando ela tentar acionar A chave privada Dela Já A chave privada Já não vai ser Mais válida Desculpa Ela vai conseguir Ela vai conseguir Porque na verdade O que acontece Quando a chave expira Eu ainda consigo Descriptografar Coisas antigas Então tipo Se eu tiver um arquivo Lá gravado Lá Criptografado Antigo E a minha chave Privada Inspirou Porque eu tinha Colocado um ano Lá Eu consigo Voltar e Descriptografar Aquele arquivo Que foi Criptografado Durante o período Que ela era Válida Então Não te dou 100% certeza Mas eu Quase certeza De que sim Que eu consigo Descriptografar Legal Obrigado Temos tempo Para só mais uma Pergunta Tinha a pergunta Da mão Boa tarde Eu queria saber Se daria Para fazer Alguma coisa Em criptografia De imagens Tipo Não como A imagem A mensagem Mas Mandando a imagem E ela ser Ou a chave Ou ter alguma Informação Guardada nela É Isso é uma Outra É uma Outra Digamos Técnica Que é você Dentro de um De um dado Aparentemente Inofensivo Você embutir Uma informação Escondida É possível É possível Não usando Essas técnicas Que a gente Comentou aqui Mas é uma Outra disciplina Digamos assim Que existe E que E que tem Coisas bastante Sofisticadas Inclusive Em cima disso Porque o que acontece Onde isso Que você falou É muito útil No ponto Que eu comentei Que alguém Comentou também Que é Quando eu uso Um sistema De criptografia Isso me coloca Em evidência Então se alguém Está interessado Em interceptar Minha comunicação E eu passo A usar um sistema De criptografia Esse alguém Vai ficar mais Interessado ainda Ele vai falar assim Pô O que você Quero estar escondendo Por que agora Ele começou A criptografar As mensagens Então Mecanismos como esse Em que eu poderia Criptografar uma mensagem E embutir a mensagem Criptografada Numa imagem Ou num outro arquivo Aparentemente Sem levantar suspeita É útil Para diminuir Essa evidência Que pode ser gerada A partir do momento Que eu começo A usar a criptografia Então isso É uma disciplina Bastante interessante Que muita gente Vem trabalhando nisso Exatamente por esse motivo É estenografia isso Não é? Exatamente Estenografia Estenografia Procura no Google Estenografia Que você vai achar Programinhas que fazem isso Você pega uma imagem Consegue esconder um texto Lá dentro Funciona direitinho Queria pedir uma salva de palmas Novamente aqui Para o Tiago Obrigado Agradecer Por ele ter aceito o convite Vindo fazer a palestra Foi realmente muito boa Então vocês estão convidados A retornar à tarde Agora a gente encerra A atividade pela manhã Tem o keynote daqui a pouco No palco principal